Nós demos início, né, uma retomada nesse programa, que é o fornecimento de prótese dentária para aquelas pessoas, né, que precisam desse dispositivo para melhor se alimentar para a comunicação. Como que funciona essa seleção de pessoas, né, para estar recebendo, tendo em vista que a gente sabe que não é todo mundo que pode receber essas próteses? Sim, elas passam por uma triagem, procura, aqui no nosso município nós estamos fazendo, no PSF2, fica lá na Vila Morena. E quem faz essa triagem e vê a necessidade da utilização da prótese é o doutor Marcos. Após essa triagem, então, já vai para a confecção dessa prótese? Sim, ele adequa, né, a boca e faz o procedimento necessário para que seja refeito o molde do dispositivo, né. E esse projeto começou aqui no município de Alto Garça, já teve prótese entrega ou como que está o trâmite aí nesse atual momento? Sim, nós já começamos, a primeira turma já foi entregue. Se não me engano, com exatidão, eu não tenho o número de pessoas atendidas, mas acredito que aproximadamente 20 pessoas já estão fazendo uso da prótese. E se contar que é muito importante, né, esse dispositivo, essa prótese para a pessoa, melhor até a autoestima do cidadão do garcinho. Sim, sim, nós percebemos, né, que existia uma demanda que necessitava desse cuidado. E, de imediato, o doutor Marcos se prontificou, né, para que pudesse fazer uma parceria para dar início ao fornecimento das próteses dentárias. Então, aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que têm a necessidade dessa prótese, é só estar procurando o PSF 2. Quais são os horários de atendimento lá do PSF? Sim, o PSF, ele funciona das 7h às 11h e das 13h às 17h. Aí pode estar conversando direto com a secretária, né, e agendando uma triagem e ele vai analisar e vai ver a viabilidade de estar iniciando esse tratamento, a confecção da prótese dentária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.